Muitas pessoas desejam ter os cabelos longos, fazem de tudo, passam produtos nos cabelos e mesmo assim o resultado não aparece. Hoje eu trouxe uma receita que vai te surpreender. Essa receita estimula o crescimento dos cabelos, fortalece os cabelos e traz muita sedosidade. Se você quer receber mais vídeos como esse, então deixa o joinha nesse vídeo e se você for novo por aqui se inscreva. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. A receita estimula a circulação do couro cabeludo e por consequência os folículos pulosos, portanto proporciona saúde, força e crescimento rápido. Além disso, contém ativos anti-inflamatórios e antifúngicos que tratam o problema do couro cabeludo como caspa e queda. Para essa receita você vai precisar de 200 ml de azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva contém vitamina E. Essa substância é um poderoso antioxidante que fortalece os fios, ativa o crescimento e proporciona muito brilho aos fios. Uma colher de chá de cravo da índia. O cravo da índia contém poderosos ativos que ativam o crescimento dos cabelos, combate queda, caspa e promove muita força aos fios. Reserve a receita por 24 horas antes de usar. A validade da receita é de até 30 dias. Antes de lavar os cabelos, aplique a receita em todo o comprimento dos fios e raiz dos cabelos. Aguarde por 2 horas com o produto nos fios. Depois disso, lave os cabelos com shampoo de costume e finalize como desejado. Faça isso duas vezes por semana para ter um crescimento mais rápido e um resultado mais eficaz. Se você gostou dessa informação, não se esqueça de deixar o seu joinha. E se for novo por aqui, se inscreva no canal. Aqui tem vídeos todos os dias.